Continua a operação, tentativa de tirar a máquina que está em cima do caminhão enrolada nos fios Sabendo que para lá a fiação é mais baixa e eles insistem em passar Agora vão estragar também o calçamento Agora está estragando também o chão, já não basta lá Agora vai também o chão arrebentar Passear onde? Para você é fácil, né? Para você é fácil Quem não tem ainda debocha, né? Para você é fácil Arrebenta com a nossa município e ainda debocha Olha o estrago que vocês fizeram de bochada